Música Um grupo de trabalhadores que realizam os serviços urbanos em Aracaju voltou a ocupar a sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização AEMURB na manhã desta quarta-feira, porque os salários continuam atrasados. O presidente do Sindicato dos Empregados da Administração Indireta do Município de Aracaju, Cláudio Leite, disse que a EMURB apenas promete os pagamentos, mas que os trabalhadores continuam sem dinheiro até para comer. Estaremos aqui até a empresa pagar todas as verbas devidas, o que é? Salário de outubro, a quinzena de adiantamento de parte do pessoal do campo, que tem que ser paga hoje, 15º dia do mês, 16º, vale de transporte, vale de alimentação, dois meses atrasados, férias de quase 40 trabalhadores, que estão desde setembro, outubro, sem receber e fora da folha, FGTS, pensão judicial, hoje dia 16º, esses pais não tiveram o pagamento feito dessa separação, muitos podem ir presos. Ao portal Infonet, a assessoria de imprensa da EMURB informou que o pagamento dos salários deve ser feito até a próxima sexta-feira. Na última sexta-feira, houve uma reunião do sindicato, dos representantes do sindicato com a diretoria da EMURB e ficou acordado que até a próxima sexta-feira, depois de amanhã, os salários dos terceirizados e dos efetivos da EMURB seriam quitados. Existe esse compromisso e a EMURB vai cumprir. E aí E aí E aí